Nesse lugar de adoração Vim te buscar de todo o coração A minha vida eu quero ofertar O meu melhor eu quero consagrar Tira de mim o que não te agrada Eu quero ser a tua morada Vem me envolver com teu poder Pois em ti não sei viver Pai, vem fazer morada no meu coração Venha derramar a tua unção E fazer de mim o que quiser Pai, eu quero ser um filho O que te agrada E levar ao mundo a tua palavra Te servir enquanto eu viver Tira de mim o que não te agrada Eu quero ser a tua morada Pai, vem me envolver com teu poder Pois em ti não sei viver Pai, vem fazer morada no meu coração Venha derramar a tua unção E fazer de mim o que quiser Pai, vem me envolver com teu poder Eu quero ser um filho Que te agrada E levar ao mundo a tua palavra Te servir enquanto eu viver Pai, vem me envolver com teu poder Te servir enquanto eu viver Te servir enquanto eu viver Enquanto eu viver Amém